Boa tarde pessoal, agora de forma oficial, quem está falando é o Alexandre Franschini, gerente de canal, para mim é uma satisfação muito grande nessa tarde a gente poder apresentar a campanha de julho, quero agradecer enormemente a presença de todos e dar os parabéns por essa grande campanha que se encerrou, que foi a nossa campanha 6, a campanha de junho. Bom, vamos começar então e para que a gente possa começar aí, já estamos no inverno, vamos começar falando um pouquinho das nossas promoções, kit dia dos pais, pré-venda, lançamento noturno e mais vendidos da Sison, né? Vamos lá, então vamos comemorar o dia dos pais, o dia dos pais está chegando e a meu corpo preparou muitas opções para superender os pais de todas as personalidades, estilos e com ótimos preços. Aproveitem, divulgue para suas clientes, o perfume é um dos presentes mais procurados nessa época, então vamos às nossas ofertas. Bom, ofertas exclusivas dos dias dos pais na revista Somos Belcorp, lá você vai encontrar para o consultor Lebel a nossa fragrância Alteur, de 80, né? Você vai comprar por 88,50, vai vendê-la pelo catálogo por 135,50 e vai lucrar nada mais, nada menos que 53%, vai ganhar 47 reais. Ofertas para o nosso consultor Éssica, né? Na revista Somos Belcorp, está lá na página 7, você vai encontrar a fragrância Alteus, vai comprar por 40,90 e vai vender por 68,90. Ganho de 28 reais, lucro de 68%. Então, pessoal, dia dos pais, né? Muito legal. Para por aí, não. Consumidor, né? Oferta para o consumidor da Lebel, lá na página 57 do catálogo, ele tem uma oferta especial da nossa fragrância Dantan. Ele vai pagar 104,90, um desconto de 18%. Oferta especial para o consumidor final de Éssica, né? Esse aqui vai arrasar, né? Porque é Vemense. É um dos nossos campeões de venda. Além dele poder comprar o perfume, ele vem com um kit junto com o desodorante Rolon. Ele, em vez de pagar 118, ele vai pagar 79,90, vai ter um descontão de 32%. Onde está isso? Na página 17 do nosso catálogo de Éssica. E aí, falando de pré-lançamento, quem teve lá na nossa convenção e já viu em primeiríssima mão, pré-lançamento de noturno, né? Um super serum, um super produto de cuidados com a pele. O produto superou todas as expectativas de vendas em todos os países onde ele foi comercializado. E agora ele chega ao Brasil. E aqui, pessoal, a gente vai ser diferente dos outros países? Não, claro que não. A gente também vai superar todas as nossas metas. Vamos conhecer um pouquinho desse produto. Bom, esse produto, ele tem uma tecnologia exclusiva que chama Syncro Active. O que é essa tecnologia? Ela ativa e acelera o processo natural de reparação da pele. Quando? Durante a noite. Por esse sinome subjetivo noturno, né? Ou nocturne. Ele tem uma fórmula que é de maior concentração, por isso que chama Serum, né? De maior concentração de ativos que um creme comum, que garante resultados imediatos logo após a sua primeira noite de uso. Ele possui uma textura leve, não oleosa, que dissolve rapidamente ao entrar em contato com a pele e penetra de maneira profunda. Ele produz uma agradável sensação de refrescância e suavidade com delicado aroma de lavanda. Então, é um produtaço. Esse produto vai vender muito, pessoal. O que ele tem de resultados? Porque ele é um produto de resultado. Ele é um produto de tratamento. Após a sua primeira noite de uso, 91% das mulheres que foram pesquisadas sentiram a sua pele mais luminosa. 93% sentiram a sua pele mais hidratada e 95% sentiram a sua pele com maior suavidade, tá? E após, né? Noite após noite ou após um período, 92% dessas mulheres entrevistadas sentiram suas rugas, né? Muito menores. 97% sentiram a sua pele mais uniforme e 100% das pessoas respondendo que a sua pele estavam mais firmes, tá? Essa pesquisa está aqui embaixo. Foram realizadas com 143 mulheres na idade de 25 a 55 anos, tá? E também resultados de testes de eficácia clínica dermatológica em mulheres um pouquinho até com idade superior, de 31 a 60 anos. Então, é um super produto. Esse produto, ele é de fácil venda e a gente recomenda pra você ganhar muito mais. Pra quando? Pra todos os tipos de pele. Então, você vai indicar pra todas as pessoas que tem, não tem uma pele específica. Homem e mulheres, quer dizer, não é masculino ou feminino, é um produto unissex. Não obstrui os poros. Ele é hipoalergênico e foi testado dermatologicamente, né? Pra todas as idades. Quais são os benefícios? Ele traz maior luminosidade, ele hidrata a pele, ele suaviza essa pele. Ele traz mais firmeza, menos rugas e tom mais uniforme. Então, é um produto espetacular. Ele tá aí e agora a gente vai trazer, né? Três passos pra você poder demonstrar esse produto. Primeiro, esteja seguro que as mãos do seu cliente estejam limpas e aplique uma pequena quantidade de nocturne no endorso, né? No dorso da mão de sua cliente. Depois, você vai massagear suavemente com movimentos circulares até a completa absorção do produto. E terceiro, você vai comparar as duas mãos, uma que aplicou e a outra que não, pra demonstrar o resultado imediato, né? Comente com a sua cliente. Em segundos, nocturne fez isso com sua mãe. Imagine o que fará na pele do seu rosto durante a noite, né? E aí a gente vem com um vídeo, né? Um vídeo onde já tá postado lá no nosso site, a partir da abertura da campanha. Vocês vão ter esse vídeo que quem também teve na nossa convenção pode observar um vídeo muito bacana que a gente aplica o nocturno numa folha seca e numa folha e não aplica na outra folha seca. O da folha seca imediatamente, ela já se reidrata e quando fecha-se a mão, a folha seca se quebra e a que aplicou noturna e hidratada não quebra, né? É muito legal esse vídeo e a gente vai trazer ele agora pra vocês. Quem não tiver uma boa conexão, não tem problema, vai ver um pouquinho ou às vezes não vai conseguir ver, mas eu faço esse convite pra você entrar lá no blog, entrar no nosso site pra que você possa assistir e repassar isso pra seus clientes. Você se atreve a descobrir o que a noite pode fazer pela sua pele? Novo Lebel Noturne Serum. Pele visivelmente renovada ao acordar. Imagine que essas folhas são a sua pele. Na folha da direita aplicamos nocturno. E em 10 minutos veremos os resultados. A folha da esquerda está danificada e a folha da direita se nota fresca, mais hidratada e renovada. Se nocturno é capaz de fazer isso com uma folha seca em apenas 10 minutos, imagine o que poderia fazer na sua pele. Desde a primeira noite, sinta uma pele revitalizada. E noite após noite, desfrute de uma pele visivelmente reparada. Novo Lebel Noturne Serum. Esta noite, mude o seu tratamento. Mudará a sua pele. Muito bem, pessoal. E aí a gente vem com a pré-venda na revista Somos Belcorp. Na revista, na página 15, todo mundo que comprar, vai ser um pré-lançamento. Então, você vai comprar o Noturne por R$ 59,50. E você vai vendê-lo na revista por... O preço de venda dele será de R$ 99,90. Lembrando, Ivo, já faça esse convite. Você vai ter toda a rede. Convide para que dia 8 do 7, às 15 horas, nós vamos fazer um treinamento especial sobre o noturno. Tanto no dia 8 quanto no dia 20. Ambos às 15 horas. Então, convide toda a sua rede para que vocês possam fazer com que as pessoas aprendam mais sobre esse produto e que a gente transforme o Lebel Noturne no principal produto também aqui, entre os BetSera, os tops de venda da nossa companhia. Tá bom? Lembrando que é limitado a uma unidade por consultor. Não é por pedido. Não adianta colocar 3, 4 pedidos na campanha que só vai ser possível comprar uma única vez. Por que isso? A gente quer dar a oportunidade para que todo mundo conheça esse produto. Nós já estamos planejando novos lotes de noturno justamente para que não falte esse produto no pré-lançamento. Para que você tenha a oportunidade de conhecer primeiro antes de oferecer para as suas clientes. Lembrando que o lançamento dele é na campanha seguinte. Bom, falando de Sison. Lembre, agora os produtos mais vendidos de Sison estão no catálogo de Essica. Muito importante vocês divulgarem isso para suas redes. Muito importante falarem, porque muitas pessoas avisadas vão falar Uai, Sison saiu do Brasil? Cadê a Sison? Cadê o catálogo? Não veio? Não. Ele está incorporado agora ao catálogo de Essica. E falando dele, a gente tem já uma super oferta, que é a fragrância máximo. Você compra por R$44,90 e vai vender por R$75. Vai ganhar R$30,10 no lucro de 67%. Onde você vai comprar? Na página 13 da revista Somos Belcorp e vai vender no catálogo de Essica. Muito legal. Além disso, claro, a gente nunca pode esquecer dos nossos descontos escalonados. De ser a empresa uma das que melhor paga no mercado de vendas diretas com até 45% de desconto. Então, aí estão as faixas. Acima de R$1.535,00 o valor preço catálogo. Acima de R$2.500,00 já pula para R$40,00. E acima de R$5.700,00 pula para R$45,00. Um detalhe muito importante, que é importantíssimo divulgar, sendo redundante mesmo. Esse desconto só se aplica no final do pedido. Então, muitas pessoas estão fazendo o pedido e estão vendo lá o desconto normal de 30%. Quando é que ele vai calcular esse desconto a mais? Quando você finaliza o pedido. No resumo, ele já entra com o desconto escalonado, a qual a faixa você se encaixou. E aí ele calcula e te dá o valor final para você pagar. Tá ok? Então, divulguem isso, porque isso é muito importante. Muita gente liga lá para o saque, liga para o atendimento desesperado. Puxa, não está aplicando. Ele tem que finalizar a compra para ir fazer o resumo. E no final ele aplica esse valor para você pagar. Ok? Muito legal. Parcelamento do pedido agora em julho. Quantas vezes? Em duas vezes no cartão de crédito a partir de 300 pontos. Ok? Uma facilidade aí que a gente continua nessa campanha. E a gente vem com uma grande novidade que é para impulsionar, é para aquecer esse inverno, é para não deixar ninguém de fora. Todo mundo que fizer pedido de 175 pontos ou mais até o dia 17, lembro vocês, até o dia 17 de julho, vai ganhar uma fragrância IU de 50 ml. Lembrando que se ele vender essa fragrância, ele já lucra de cara a 43 reais. Então isso aí é uma oferta do dia dos pais, né? É um presente para o dia dos pais. Então aproveite para você não ficar de fora, tá? Divulgue essa informação, crie esse senso de urgência na sua rede, porque isso vai ser muito legal. E vamos falar agora de incentivos. Incentivos para a gente crescer. Convide mais pessoas para que você cresça na sua rede, para que você ganhe mais bônus e realize seus sonhos conosco. Então a gente faz um resuminho aqui, a gente continua com o programa Juntos com Você, um mega sucesso. A gente já viu aí números espetaculares na campanha de junho, né? Parabéns, a gente teve o melhor resultado aí de incorporações de novos inícios do ano, no mês passado. Bônus turbinado para todo o Brasil, continua. Convida mais Belcorp, a gente vai falar das novidades desse Convida Mais. Um novo programa com a Celere Belcorp exclusivo para o mês de julho. E o programa Abrilhe, que está chegando no seu mês decisivo, hein? Decisivo. Bom, antes disso eu quero fazer um grande reconhecimento do nosso programa Embaixadores. Então, parabéns ao Ricardo Alexandre Américo de Lima, né? Gosto muito do segundo nome dele, tem nome de campeão aí, Alexandre. Top 1, embaixador da campanha 5. Então, ele vai lá para o Hall da Fama, né? E junto com ele, eu também quero parabenizar Tiago Jefferson, Marluce, Juliana, André de Lima, Alex Pedro, Gleiciane, Vanessa Andréa, José Newton e Leandro Martins. Parabéns a todos vocês, né? Que se engajaram nesse programa Embaixadores, na campanha 5. E que estão aí fazendo a diferença e compartilhando a oportunidade Belcorp e realizando o sonho, não só os de vocês, mas os de muitas outras pessoas. Parabéns. E o nosso programa, juntos com você, vamos reforçar esse programa maravilhoso que está tendo um sucesso enorme, né? Olha aí, 160 reais, molezinha, três vezes no cartão de crédito, você vem com a opção de duas bolsas, você escolhe masculina ou feminina, duas fragrâncias mega campeãs, Lebel by Lebel e o Blanc, né? Fragrâncias de amostras, enfim, um super pedido e o melhor de tudo, ele já pontua, pessoal. Qual companhia, né? Que vocês conhecem, que você faz o kit e já pontua, né? Se você fizer a relação aí de ponto versus o preço, essa companhia nem é uma mãe, ela é uma avó, né? De tão boazinha que é a Belcorp. E a gente vai lá para a segunda campanha desse mesmo programa, ele colocando o seu pedido, dando ativo, o que ele vai ganhar? Um demaquilante. O demaquilante, só para vocês terem uma ideia, é o nosso top de vendas em cosméticos da Lebel, né? Da linha de maquiagem, ele sempre está entre os primeiros mais vendidos. E além disso, olha só que maravilha. Ela tem a oportunidade de comprar esses dois produtos que são espetaculares. O primeiro é o nosso hidracalmiloção micelar tônico facial. Ele é dois em um, ele já limpa e tonifica. Você aplica com algodão, não precisa enxaguar e ele já deixa a sua pele pronta. Pronta para quê? Para receber o Lebel noturno, né? Você limpa, tonifica e depois você aplica o Lebel noturno e vai dormir. E no dia seguinte vai acontecer aquela mágica, você vai acordar mais bonito ou mais bonita do que você foi dormir. Olha que maravilha, né? E o melhor de tudo, olha o preço. Você vai pagar no noturno em R$36,00 e você vai pagar nesse tônico, nessa loção micelar R$24,00. Mas de desconto aí, olha só, o Lebel noturno você vai ganhar três vezes quase. Você vai vender ele por R$103,00, que é o preço dele cheio. E o loção micelar você vai vender ele por R$54,00, que é mais do que o dobro. Vale a pena ou não vale? Muito, muito. Na terceira campanha, esse consultor novo, ele fazendo pedido, ele estando ativo. E pessoal, não é no terceiro pedido, é na terceira campanha. E por que isso? Porque a gente quer consistência. A gente quer que todo mês esse consultor coloque pedido. E não faça três, quatro pedidos numa campanha e pule a outra. Não. A gente quer ver ele feliz todos os meses aqui conosco, tá? O que ele ganha? Ele ganha aí um delineador e ele ganha um batom do tatu. Super mega sucesso esses dois produtos da linha S, tá? E ele tem descontos mega espetaculares. Olha só, essa fragrância francesa, que chama Lebel Femme, né? Tem, simplesmente, ele vai comprar por R$35,00, ele pode vender por até R$153,00, pessoal. Isso aqui é uma loucura que a meu copia faz. Eu sou um que brigo aqui dentro, porque é muito desconto, pessoal. Olha só, ele ganha muito dinheiro, né? E olha só, esse outro produto que é o Lebel Tornan, né? Ele compra por R$48,00 e pode vender até por R$122,00. Também é mais do que o dobro. Então, essas ofertas especiais, eu digo para você que ela não é opcional, ela é obrigatória. Porque ofertas dessa maneira, juro, não existem. Só aqui na Belcorp. E na quarta campanha? Na quarta campanha, aí vem o grande sucesso. Aí vem algo que enlouqueceu na nossa convenção. Teve gente lá que foi para o palco, pulou, tirou a gravata, ganhou a maleta, ficaram endoidecidos. Por quê? Na quarta campanha consecutiva, o consultor, consultora ganha essa maleta de alumínio, né? Essa porta maquiagem, porta cosméticos, vamos chamar assim, personalizada, né? Muito legal. Só para vocês terem uma ideia de referência de valor. Nas campanhas anteriores, ela era vendida para o novo consultor e exclusiva para o novo consultor por R$170,00. Então, vale ou não vale a pena esse programa? Por isso que esse sucesso todo, por isso que a gente voltou a crescer e está batendo todos os recordes. E daqui para o final do ano é só recorde, hein, pessoal? E para ainda turbinar ainda mais, a gente tem o bônus turbinado. E aí, pessoal, eu preciso lembrar uma coisa para vocês. Esse bônus turbinado não é para sempre, hein? Tá? Não é para sempre. Tem gente que está falando assim para mim, pô, que legal. Não. Isso é para a gente aproveitar. E tem gente que está, que nem diz minha mãe, está dormindo de toca, né? Está dormindo de toca, não está acordando para a vida. E não quer participar, está deixando dinheiro na mesa. Está deixando dinheiro para a Belcorp. Porque a Belcorp reservou esse dinheiro para você ganhar. E está aí, ó. Se você recrutar uma pessoa ativo, claro, e é sempre ativo, entrando juntos com você, ela vai ganhar R$30,00. Se ela recrutar dois, ela não ganha R$30,00, ela ganha R$45,00 de cada. Então, ela ganha R$90,00. Se ela recrutar dez, R$450,00. Se ela recrutar vinte, ela ganha R$900,00. Poxa, vale ou não vale a pena? Muito. Vale muito a pena. Por quê? Porque realmente esse bônus turbinado é para te dar aquela força extra. Agora, pessoal, não é para sempre. Então, vamos aproveitar. Tem gente que não está aproveitando, hein? E vamos falar do Convida Mais Meu Corpo. Bônus turbinado, mas Convida Mais. Aproveitando aí a época, aproveitando o Dia dos Pais, a Meu Corpo traz o quê? Além dos R$30,00 que você ganha, olha que moleza. Ganhou R$30,00? Trouxe um amigo. Ganhou R$30,00? Você ganha R$30,00 mais um perfume, o Decisive. Se você vender, olha ali, R$121,00 a mais para você. E se você trouxer dois, puxa, se eu trouxer duas pessoas nessa campanha, eu vou ganhar R$45,00 de cada uma, que são R$90,00. Além do Decisive, eu vou ganhar uma mala esportiva, Ravage, que custa R$90,00. Quer dizer, se eu vender tudo, o perfume mais a mala ou a bolsa, R$271,00 de lucro, mais os meus bônus de R$90,00. Então, pessoal, está moleza, está moleza, está melzinho na chupeta. Vamos lá, pessoal. Foi dada a largada. Acelera a Belcorp, acelera a Belcorp. Se você é um vendedor top, este incentivo é sua cara. Vamos premiar, a Belcorp vai premiar os 100 maiores, os 100 melhores consultores que alcançarem um maior índice de venda pessoal na soma das campanhas de julho e agosto. E qual será o prêmio? Uma hiper cesta de produtos Belcorp no valor de R$500,00. Olha que beleza. Quer dizer, você que já é um grande vendedor, você tem um estímulo a mais agora. Se você fizer e estiver ranqueado entre os 100 maiores vendas pessoais entre julho e agosto somados, você vai ganhar essa cesta de presente. É ou não é uma mega oportunidade, galera? Vamos aproveitar, hein? Vamos aproveitar. Acelera a Belcorp. Bom, vou ressaltar aqui em materiais de apoio a vendas, né? Nós não podemos esquecer o que é mais bonito nesse nosso negócio, que é o reconhecimento. Nesse nosso negócio, diferentemente do mercado tradicional, quanto mais você ajuda as pessoas, mais você cresce e mais as pessoas crescem junto com você. E quando isso ocorre, você não pode esquecer de reconhecê-las. E uma das formas mais importantes e mais relevantes no nosso plano de negócio é você oferecer a ela o PIN de carreira, o PIN do nosso plano de negócio. E isso, você líder tem que fazer esse investimento, porque ele espera isso de você. Então, estão aqui os códigos dos nossos PINs, né? De consultor, consultor bronze, consultor prata e consultor ouro. E eu levantei junto com a minha amiga Letícia, né? As vendas desses produtos e elas estão muito, mas muito abaixo do esperado. E isso prova que os nossos líderes não estão reconhecendo a sua rede. Não estão reconhecendo aquelas pessoas que estão oferecendo, ofertando a oportunidade de Belcorp a outras e crescendo junto com elas. Então, vamos investir, porque esse investimento vale a pena, tá bom? Brilho 2.0, né? Chegamos aí ao mês final. Ainda dá tempo. Ainda você pode participar. Programa de reconhecimento. Período de abril a julho. Então, você que ainda não é esmeralda ou acima, ainda dá tempo de garantir sua viagem. Como? Batendo 50 mil pontos de VO e tendo seu VP de 300. E se você já é empresário ou esmeralda, o que você vai ter? Vai ter que manter, né? Ou superar o desempenho por no mínimo 3 campanhas de abril a julho. Né? Então, pessoal, vamos lá. Né? Vamos garantir. Novo grande empresário, seu lugar está garantido. Então, vamos lá. Se você ainda não garantiu, você tem uma chance. Dá aquele sprint final. Vai que ainda dá tempo. Tá bom? O paraíso existe e o seu nome chama? Puta cana. Venha viver esse sonho com a nossa equipe. Dúvidas? Fale com o seu líder. Né? Leia o regulamento. Não fique de fora. Pergunte aqui para os GDCs. Mande perguntas lá para o nosso saque. Mas não deixe de aproveitar essa grande oportunidade. Bom, vamos fazer um resumir, então, dos incentivos de julho. Para quem? Para o novo consultor. O que o novo consultor tem? O kit vem ser Belcorp. Né? O kit vem ser Belcorp. Ele vem parcelado em 3 vezes no cartão. No segundo pedido, ele vai ganhar um demaquilante bifásico. No terceiro pedido, ele vai ganhar um delineador e um tatu. E no quarto pedido, ele vai ganhar uma maleta. Além disso, no segundo e no terceiro pedido, ele tem packs de produtos com valores diferenciados de compra. Ele pode ter até 45% de desconto nos produtos de catálogo, dependendo do valor do desconto escalonado. E ele tem uma metodologia que está lá no nosso site, ao qual ele pode se aliar. Além disso, eu vou colocar aqui que ele tem também o seu líder ascendente que ele pode contar. E ele tem a Belcorp, que tem toda uma estrutura para dar para ele, que ele tem que ter orgulho de representar essa empresa, que é grande. E ele tem que bater no peito e falar que essa empresa é grande. Incentivo Júlio, consultores e líderes. Bônus de R$30,00 por ativação pelo kit. Né? Vem ser Belcorp. Bônus subinado, a partir do segundo. Em vez de R$30,00, ele ganha R$45,00. O convida mais, que se ele convidar um, ele ganha um perfume. Se ele convidar dois, né? Ele vai ganhar o perfume mais, a maleta. O Acelera Belcorp, que é julho e agosto. O desconto 45% no desconto escalonado. Parcelamento duas vezes no cartão, acima de 300 pontos. E o programa Brilhe, que está chegando a sua finalização nesse mês de julho. Então tem muita coisa bacana aí para você, líder. Muita coisa legal. Sistema de treinamento Belcorp. E invista no seu desenvolvimento. Então, ganhadores, participe e ganhe. Novidade. Treinamento noturno na Belcorp. Agenda mensal, webs de treinamento. E eventos oficiais Belcorp. Então vamos lá. Vamos desvendar toda essa agenda aqui do sistema. Bom. Ganhadores, participe e ganhe. Quem participou da web de treinamento Como Recrutar e Crescer a sua rede, realizada no último dia 10 de junho, respondeu e acertou as três perguntas enviadas sobre o tema. E essas pessoas ganharam o quê? Ganharam um estojo demonstrador, mais um bloco de fita olfativa e mais cinco amostras exclusivas. Sabe quantas pessoas ganharam? 85 ganhadores. Então, vai aqui o meu reconhecimento. Parabéns a todos vocês que participaram e ganharam. Eu acho que vocês ganharam muito mais. Vocês não ganharam só prêmios. Vocês ganharam conhecimento. Vocês ganharam o que a gente sabe que é a coisa mais importante na era moderna. Que é a informação. Que é a coisa mais difícil hoje. Porque as pessoas têm muita informação e pouco conhecimento. Então vocês ganharam informação e junto com ela conhecimento. Então parabéns. Se você está entre elas, lembre-se que esse brinde será enviado na sua caixa nesse período de julho. Agora. Então não deixem de fazer o pedido em julho para vocês poderem ganhar os seus prêmios. Parabéns. Treinamento especial Lebel Noturno. Quando que vai acontecer? No dia 20, tá? Do sete, uma segunda-feira às 15 horas. Ok? Sala de treinamento na sede. Esse treinamento do dia 20, ele vai ser presencial aqui. Ok? Ele vai ser presencial. Então, todo mundo que mora aqui próximo ou queira vir, Tem que mandar a sua inscrição, porque elas têm vagas limitadas a 30 pessoas. Porque a gente tem uma sala aqui que não comporta muitas pessoas. Então, todo mundo que queira participar, isso está aberto para o Brasil inteiro. Tem que mandar a sua confirmação no treinamento.beucorp.biz. Ok? Informando o código de consultor, o nome completo e o telefone de contato. Ok? Para que a gente possa... E você tem que aguardar a confirmação para que você possa comparecer a esse treinamento presencial. Tá? Venha conhecer esse grande lançamento em loco. Com certeza a gente tem especialistas aqui que vão passar todas as informações desse grande produto para vocês. Quem não conhece aqui, o nosso endereço é a Avenida Nações Unidas, 12901, no Brooklyn Paulista. No segundo andar, na Torre Norte. Ok? Vamos lá. Agenda mensal dos webs. Bom, dia 8 do 7, a gente vai ter esse treinamento de Lebel, via web, às 15 horas. No dia 15 do 7, a gente terá também às 15 horas, Como Recrutar e Crescer. E também às 19 horas, desse mesmo dia 15, a apresentação Belcorp. No dia 22, também teremos a apresentação Bem-Vindas a Belcorp, que é destinada para os novos consultores. E às 19 horas desse mesmo dia, também a apresentação Belcorp via web. Então, participe, você pode acessar pelo seu computador ou até pelo seu celular também. Então, divulgue essa informação para a rede, porque ela é muito importante. Onde encontrar as webs e materiais? Sempre na sessão de treinamento, na área alogada no Somos Belcorp. No que nós chamamos sempre do seu escritório virtual, tá? Lembrando sempre que são palestras gratuitas, né? E são feitas especialmente para você, ok? Então, aí na tela, vocês estão vendo quais são os locais dentro do seu escritório virtual que você encontra os links dos treinamentos e também os treinamentos gravados, tá? E lembrando que essa nossa apresentação de hoje, agora da tarde, também está sendo gravada para que vocês possam compartilhar com outros consultores que não puderam assisti-las, tá? Sessão de treinamento, site Somos Belcorp, tá lá, ó. Onde você encontra, na sessão, onde está em vermelho, em destaque, né? Aí tem a dica aí da Beliza. Fique atento, né? Também aos seus e-mails e acompanhe o blog e o Facebook Somos Belcorp. Também temos banners de treinamento, aonde vocês têm dicas lá e tem os links dos treinamentos. E agora a gente vai falar dos eventos oficiais Belcorp, né? Somos Belcorp impulsionando a beleza e a realização pessoal. Maravilha! Por que participar desses eventos? Primeiro, porque é uma oportunidade de crescer, né? A sua equipe, levar um convidado ou amigo para conhecer a Belcorp e ampliar seu negócio. Segundo, nesses eventos você fica próximo da Belcorp. Seus líderes ascendentes estarão lá, você se atualiza de todas as informações necessárias para se desenvolver. O evento gera comprometimento, atitude extremamente importante para seus resultados. Você se compromete com a realização do seu sonho e compromete-se com as suas ações para alcançar seus objetivos. Se você quer ampliar suas vendas, crescer seus negócios e desenvolver a sua rede de consultores, você precisa participar desses eventos. Por quê? Porque é a oportunidade de você divulgar o sistema de treinamento Belcorp. E também o momento de criar uma conexão com a empresa, conhecer outros consultores e líderes, trocar experiência e aumentar seus conhecimentos. Então, pessoal, é de suma importante você participar. Mesmo que você não seja dessa cidade, eu volto a lembrar, a Belcorp você pode recrutar pessoas do Brasil inteiro e você pode vender também para o Brasil inteiro. Então, você não tem território, tá? Participe dos eventos e vive experiências poderosas, né? Com muito aprendizado e emoção. Ah, então, a agenda desses eventos que a Belcorp vai promover. Então, no dia 5, lá em Cuiabá, no Hotel De Ville. No dia 6, lá no Guarujá, a apresentação Belcorp, lá no Avenida Odilon. No dia 7 do 7, lá em Ribeirão. No dia 7, também lá em Salvador. No dia 8, em Campinas. E no dia 8, também em Petrolina, tá? Então, são apresentações sempre da Belcorp, seguidas, às vezes, de algum treinamento. Então, fiquem atentos às nossas agendas e às nossas divulgações dos nossos eventos. Além disso, também, no dia 9 do 7, a gente vai ter em Juazeiro. No dia 9 do 7, também em Campo de Gortacazes. No dia 9, também, do 7, em Uberlândia. No dia 13, vai ter em Botucatu, no interior de São Paulo. No dia 14, em Avaré. No dia 16 e 17, em São Paulo, a gente vai ter o nosso grande evento, que a gente vai falar para vocês, na sequência, que é um evento especial, com a presença do nosso diretor-geral, Nivaldo. No dia 17 do 7, em Mauá. No dia 20, lá em Divinópolis. No dia 20, em Bertioga. Então, pessoal, aproveitem todos esses eventos, porque eles são feitos para você. Para você potencializar a sua rede. No dia 21 do 7, lá no Hotel Windsor Guanabara, também um evento especial, com a presença do Nivaldo. Um evento grandioso, que a gente vai comentar mais à frente. No dia 21, também, lá no Guarujá. No dia 22, em Sorocaba. No dia 23, no Jacareí. Também, no dia próprio 23, em Recife. Também, num grande evento, que a gente vai comentar mais à frente. No dia 27, em São Paulo. No dia 29, em Dourados. E aí, eu vou falar do Círculo da Beleza, que são esses eventos maiores. E a gente vai explicar isso para vocês agora, o porquê. Bom, o que são esses eventos? O que é esse Círculo da Beleza? Ela é uma reunião de apresentação de negócio para abertura de mercado e captação de novos consultores nos estados de maior potencial. O que diferencia dos eventos de oportunidades mensais? Ele vai diferenciar porque teremos um investimento na comunicação e na divulgação desse evento. A alocação dos espaços serão maiores, visando a captação de mais consultores por evento. Teremos a presença do nosso diretor-geral, Nivaldo, e também de nós, GDCs. O investimento também da companhia na entrega de brindes e sorteios que ocorrerão durante o evento. E nós teremos a participação especial com depoimentos de grança, rubis e também do nosso casal duplo diamante. Então, vale muito a pena participar. Quando é que vão acontecer? São Paulo, como eu falei lá atrás, dia 15 de julho e 16, porque dia 16 vai acontecer um treinamento. Onde será? No Hotel Tripe Paulista, que é uma travessa da Avenida Paulista. Horário, 19h30. Rio de Janeiro, dia 21 de julho. Não terá treinamento no dia seguinte, mas será essa grande apresentação de oportunidade. Aonde? No Hotel Guanabara, lá no centro, na Avenida Presidente Vargas, às 19h30. Em Recife, no dia 23, como eu falei, também às 19h30 vai ter a apresentação de oportunidade. No Golden Tulip, na Avenida Boa Viagem. Salvador, no dia 6 e dia 7, porque vai ter o treinamento no dia seguinte lá. Aonde será? No Hotel Fiesta. Os dois, tanto o treinamento quanto o evento de oportunidade, às 19h30. E, excepcionalmente, Belo Horizonte, dia 8, às 14h30, porque é um sábado, no Hotel Del Rey, lá na Rua Espírito Santo, no centro de BH. Então, pessoal, vamos aproveitar. Como que será a agenda? A agenda no primeiro dia, que é o evento de oportunidade. Ela terá boas-vindas do nosso diretor-geral. Vai ter apresentação de mercado, de beleza, com vídeos, com institucional. Teremos produtos. A oportunidade do negócio nós vamos comentar. Os depoimentos. Teremos um sorteio no fechamento do nosso evento. De brindes especiais. Teremos atendimentos individuais. E aí eu chamo todos os nossos líderes. As pessoas que querem levar convidados, levem seus computadores, porque a gente vai ter a Hi-Fi lá, gratuito, para você poder já cadastrar essa pessoa e mostrar a grandiosidade dessa companhia. A distribuição de convites para treinamentos e para os cadastrados, para as praças que teremos treinamentos no dia seguinte. E todas as pessoas que participarão desse evento vão ganhar um brinde. No dia seguinte, para as praças de São Paulo e Salvador, esse treinamento de bem-vindos, né? A Belcorp com produtos e falando sobre o negócio. Então, pessoal, vamos aproveitar. Julho é um mês fantástico, porque junho já crescemos muito, batemos recordes. Melhor mês do ano, sem dúvida nenhuma. Então, a gente não pode deixar esse grande momento esfriar. A gente tem que aquecer esse inverno aí, fazendo essa brincadeira, né? Então, estratégia de eventos. Vamos mobilizar os nossos líderes de todo o Brasil com mais comunicação, com mais enganjamento e todo mundo vai ganhar. Belcorp e todos vocês líderes, tá bom? Para apoiar vocês, a gente está disponibilizando, a partir do momento que abrir a campanha, novos banners, banners muito bonitos, banners mais criativos, com uma linguagem bem moderna, das três marcas e um aqui que junta as três marcas num só. Então, vão lá no site, baixem esses banners, utilizem suas reuniões, utilizem nos seus showrooms, porque vale muito a pena. Aqui também vão dois materiais, tanto um convite impresso, que vai estar lá disponível, por praça, para que vocês possam baixar e personalizar esse convite e poder distribuir, para potencializar aí o número de convidados, e também um e-card, que vai estar disponibilizado lá no nosso blog, né? E também através do WhatsApp, para que vocês possam pulverizar essas informações via web, via redes sociais e etc. Tá bom? Muito legal a participação de todos desse evento, né? Em especial os nossos duplos diamantes e também os nossos grandes rubis. Eles vão estar junto conosco, claro que em cada evento nós vamos ter um rubi e o duplo diamante vão ter participação especial em algumas praças, né? por uma questão de agenda. Mas, eu tenho certeza que a gente vai ter aí um grande movimento, né? Uma onda roxa que vai contagiar o Brasil e que todo mundo vai crescer muito nesse mês de julho. Muito bom, muito bom. E esperamos todos vocês lá, né? Então, consulte lá na sessão de eventos na área logada no portal, né? Somos Belcorp, no Facebook, no blog, né? E a gente encontra vocês em breve num desses eventos e se fosse vocês eu fazia que nem esse rapazinho aí, ó, vamos sair correndo, mas não precisa sujar a roupa não que nem ele. Vamos sair correndo pra gente poder convidar cada vez mais pessoas e fazer desses eventos um grande sucesso. Muito legal. Bom, e aí a gente chega aí, estamos chegando no nosso final da nossa apresentação, né? Então, fique atento ao fechamento, fique atento ao fechamento. Esse fechamento, ele ocorrerá no dia 3, na segunda-feira, ok? E a abertura ocorrerá no dia 5, na quarta-feira, ok? Então, fechamento, segunda-feira, dia 3, e a abertura da campanha na quarta-feira, dia 5. A web, né, de abertura da campanha ocorrerá no dia 5 do 8, nos horários tradicionais que vocês já conhecem, às 15 horas e às 19, tá? Então, sempre lembrando lá o horário de Brasília, né? Ficarem sempre atentos para não perder todas as oportunidades que esse mês de julho reservou para a gente e essa Belcorp realmente é demais, né? Informações importantes para os nossos cadastrados, para que a gente possa avaliar, né, aquelas praças que ainda tem crédito, etc., até o dia 26 de julho, domingo, tá? Tem que enviar esses documentos. Para quem tem boleto pré-pago, até o dia 29 de julho, quarta-feira, valerá ainda para a campanha 8. Lembrando que pós essa data, todos os pré-pagos não entrarão para a campanha de julho e sim para a de agosto, ok? Qualquer dúvida, pessoal, vocês têm o SAC, vocês têm o 0800, né? Os líderes maiores têm atendimento VIP, têm aqui os GDCs, então conta com a gente que a gente conta com vocês. Bom, a gente agora faz uma pequena pausa para algumas dúvidas, algumas perguntas. Antes de eu desejar aí uma excelente campanha para todos vocês e a gente já volta. Bom, pessoal, bom, pessoal, muito legal, estamos aqui super felizes, eu quero dar mais uma vez parabéns a todos que participaram da campanha de junho. Julho está prometendo ser melhor ainda, vocês viram que tem muitas promoções, tem muita novidade legal, vamos em frente, né? muito obrigado pela presença de vocês, vamos botar essa energia, né? Vamos aproveitar tudo que a Belcopy nos oferece, porque juntos a gente imagina o extraordinário e não só imagina, realiza. Então vamos lá, vamos acontecer, muito obrigado, uma excelente tarde, até a próxima e a gente vê por esse Brasilzão. Um grande abraço, tudo de bom para vocês. Tchau.